O Papa Francisco voltou a descair-se e a dizer que há, e passo a citar, um ar de pechice no Vaticano. O sumo pontífice foi chamado à atenção e sentiu novamente necessidade de se justificar. O Papa está a dizer que foi mal interpretado, estava só a convidar as Fado Bicha para darem um concerto na Praça de São Pedro, termina dizendo para irem chatear o Camões. Na chegada à Alemanha, a seleção portuguesa tinha à sua espera 300 motares, que fizeram questão de escoltar a equipa até o hotel em Marinfeld. Foram mais de 50 quilómetros de inferno, com o rugido dos motores a atordoar as pacatas povoações por onde passavam. No fórum de hoje queremos saber de que forma os nossos ouvintes pretendem homenagear a seleção e se essa homenagem implica grande sofrimento para quem os rodeia. E o primeiro ouvinte a ligar é o Sr. Marcelino Inácio, professor de chachachá e dono de um snack bar em Elvas. Ora viva! Muito bons dias a todo o auditório. Eu e a minha equipa estamos a trabalhar há um mês para fazer um pouco ao chouriço que vai de Elvas a Leipzig, que é onde Portugal se vai estrear, em frente à Chequia. Isso é extraordinário e neste momento já vai até onde esse pão? Neste momento já vai bem lançado, está quase a chegar a Badajoz. Mano, acho que amanhã a hora do jogo deve estar a chegar a Leipzig. Vão ser muitas horas de trabalho, mas vai valer a pena. Claro que vai, boa sorte. E liga-nos agora de Marinfeld, o adepto Franz Correia. Muito bom dia, faça o favor de dizer. O que eu tenho a dizer é que não há palavras, não há palavras! Lá está, é um clássico, muito obrigado. Vamos agora ver o selecionador nacional, Roberto Martínez, que prometeu ir a Fátima se a seleção ganhar o euro, mas de carro. Ora viva, pensa o melhor e afinal vai a pé. Não, não, apenas não, que caça muitíssimo. Se Portugal ganhar, vou a pé do alto do Parque Eduardo VII até o Marquês de Pombal em Lisboa. Fica prometido. Ui, segue a coragem. Ainda são uns bons 200 metros. Boa sorte, mister. Liga-nos agora à porta-voz do PAN, Inês de Souza Real. Muito bom dia. Olá a todos. Eu queria, em nome do PAN, manifestar o meu total repúdio pela exploração de animais que adivinham os resultados dos jogos. Na sexta-feira, ouvi o Portugalex dizer que tem uma ameijo chamada Odete, que prevê os resultados. Nós exigimos que liberta imediatamente a Odete. Fria Odete, chega de exploração animal. Bom, vamos ver o que podemos fazer. Muito obrigado. E o nosso fórum fica hoje por aqui. Para a próxima vamos perguntar como está a pensar livrar-se daquele vizinho que celebra sempre os golos antes da sua televisão os mostrar. E o nosso fórum fica hoje.